salve salve rapaziada beleza tudo bem com vocês tudo já é bom pessoal conheceu para vocês mais vídeo no canal e vamos dar continuidade pessoal ao lixamento desse teto aqui beleza eu já andei dando uma chave para ser uma tinta spray prata que eu tinha lá para não ficar dando um ferrugem no teto como eu mostrei para vocês é tá começando a trincar as massas que tem no teto tá pessoal então eu tô começando a lixar esse teto aí para começar a melhorar nesse teto aí e evitar ferrugem isso não vai dando filtração por baixo das massas trincadas e vai apodrecer no teto então vamos começar aí a funcionaria eu já fiz algumas outras coisas mas vamos começar mesmo pesado no teto beleza pessoal lembrando se você não for inscrito no canal se inscrever no canal dessa força para gente deixa o joinha compartilha o vídeo ativo sim das notificações deixando os comentários aqui pessoal vocês acham que eu devo remover todas as massas mesmo eu vou deixar de todo o remover mesmo onde está trincando tá deixando os comentários aqui que vocês acham beleza então o que acontece pessoal como eu expliquei aqui não tem tomada tá eu vou colocar o carro ali mais para baixo é onde a gente tem uma tomada que eu consigo uma tomada porque a extensão minha não chega até aqui tá eu vou ver se eu providencio uma extensão aí então eu vou colocar lá embaixo lá vai ter um pouco mais barulho tá pessoal qual dos ônibus dos carros então é eu vou começar a lixar lá eu comprei alguns disso mais grosso hein para a lixa mais grossa com a gente lixando aqui então o que eu vou fazer eu vou procurar lixar um lado primeiro tá pessoal dependendo do horário eu termino o outro lado tá então vamos aí também parte um no vídeo deixando o lado do motorista beleza então vou colocar lá e já volto com vocês aí com ele no lugar das ferramentas ligado para a gente tá lixando esse teto aqui beleza pessoal link dos canal parceiros sempre aqui na descrição do vídeo só ir lá pessoal dá essa força para eles também hein não custa nada se inscreva no canal do pessoal no meu canal também deixar o joinha também não paga nada beleza só ir lá vou colocar o fusca lá e já volto com vocês aí bom pessoal vou começar aqui a lixar o lado do passageiro ia começar pelo lado do motorista mas o lado de cá tá mais sombra então vou começar pelo lado de cá primeiro beleza eu tô com a lixadeira aqui tô usando uma lixa ip24 tá que é um grão mais grosso vou tentar tirar para o lado do passageiro primeiro vocês acompanham em câmera beleza aí eu volto e mostro para vocês aí aos poucos o resultado beleza lembrando aqui ó fiz um vídeo equipamento esse óculos aqui pessoal vou usar para tá lixando tá não vai ser corte de ferro tá é segue lá nos vídeos lá pessoal o porquê que eu tô falando isso vocês vão entender o porquê que aconteceu com o meu outro beleza então vou deixar aqui e acompanhe em câmera rápido beleza E aí 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 Bom pessoal, deu uma lixada ali, pelo que eu tô vendo ali pessoal, eu vou ver direitinho se eu vou tirar todo o material que tem no teto Ou se com agora com essa lixa que eu comprei, já dá pra descascar pelo menos e lixar em volta de onde tá trincando a massa Tá pessoal, que nem o amigo Ivan aí do canal parceiro do 279, ele me conselhou também, tentar ver só onde tá estourando Pra não ter que coisar o teto todo pra não dar trabalho depois, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá ficando, beleza? Bom pessoal, tá aí ó, acho que vai tá dando pra ver aí pessoal, por causa da claridade do sol Mas aonde tava lixada aqui, tinha aqueles restos de massa, eu lixei tudo e lixei até mais, aumentando o maior espaço aqui Pra tirar onde a massa tava trincada, tá? Aqui é o lado do passageiro, ainda eu vou fazer do lado do motorista também Vamos ver se eu já faço aqui nesse vídeo mesmo, tá? Eu ia gravar dois vídeos, mas eu vou fazer o que eu tô falando pra vocês E o que o Ivan me aconselhou a fazer, que é fazer o que? Tirar onde tá trincando as massas, pra não ter que, trabalho aí de ter que lixar o teto todo depois e amaciar todo o teto E eu não consegui deixar igual é o arredondamento do teto, tá? Tá aqui também, eu tirei ó, tá vendo? Ele tava trincado um pedacinho, mas eu fui espalhando mais pra tentar tirar até onde tá, beleza? Depois a gente lixa só tirando a tinta mesmo e ver se tem mais algum trincado, tá? Eu vou mostrar do lado de lá, ó, como é que tá Tá sujeira, hein, pessoal? Como é que ficou o fuso que eu tava limpo Que eu tirei limpar dele pra ir pro evento Ó o tanto de material aqui, pessoal, ó Vai dar trabalho pra limpar depois Aqui, pessoal, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó Tá vendo onde tá trincando? O que eu tô fazendo, pessoal? Engola, ó Eu vou lixar aqui Só que ao invés de lixar só até aqui Eu lixo um espaço maior, hein Pra evitar de tá trincando mais algum canto Mesma coisa eu vou fazer aqui, beleza? Então eu já volto com vocês aí Com essas outras partes lixadas também, beleza? Eu vou colocar a câmera ali gravando pra vocês E vocês vão acompanhando comigo aí Beleza? Tá indo Faz sujeira, hein Vamos lá Vou lixar o outro lado lá E vocês acompanham a câmera rápida aí Beleza? Beleza? Tchau. Bom pessoal, é, me deu uma lixada aqui, agora o que eu vou fazer pessoal? Vou pegar um pano ali, é, vou dar uma limpar e mostrar pra vocês o resultado aí, beleza? E já volto com vocês, hein, depois de limpo, pra mostrar o resultado pra vocês e vou pedir uma opinião pra vocês, tá pessoal? É, vou finalizar aqui pra minha limpeza e mostrando pra vocês o resultado e aí eu vou pedir uma opinião pra vocês, hein, o que vocês acham, como é que ficou e o que eu vou ter aqui fazer, beleza? Já volto com vocês, hein, com fosca limpo, eu vou colocar ele num lugar lá, é, e vamos ver como é que ficou o resultado aí, beleza? Lembrando, se não for inscrito no canal, se inscrever no canal, deixe seu joinha, compartilha o vídeo e ative o sininho das notificações, beleza? Já volto com vocês aí. Bom pessoal, tá aí o resultado, deixa eu tentar mostrar de cima pra vocês, ó, ó, pessoal, tirei bastante dessa vez, tá? Na parte da frente aqui tirei bastante, aqui também pelo meio foi bastante, e agora vocês deixam no comentário aí, pessoal, é, eu removo todo o material do teto, ou eu vou lixando só onde tá descascando a massa mesmo, soltando, que nem aqui pessoal, ó, vou tentar mostrar pra vocês, não sei se vai dar pra ver, aí que eu tenho que lixar mais, ó, tá, tá oco aqui, ó, tá? Aqui também tinha uma bolinha da tinta, tava oco, lixei também, tá? E aqui também, aonde tinha um outro, uma bolha na tinta, tá pessoal? E eu particularmente aí, eu sei que vai ser arriscado, eu tô pensando em lixar o teto todo mesmo, tá? Aqui também eu lixei, ó, então tá aí, ó, vou mostrar o outro lado pra vocês. Aqui também, ó, aqui também, pessoal, tá vendo? Tirei bastante material, tá? Aqui é, tem um pouquinho de massa aqui também, eu já tá, só que eu não lixei aqui não, ainda vou lixar ainda. Então tá aí, pessoal, ó, parte da frente, tirei bastante mesmo, pessoal, ó, então eu tô pensando em, sinceramente, em retirar todo o material mesmo, tá? E vim aplicando a massa aí, e lixando aos poucos, e tentar o meu melhor, hein, amaciar esse teto aqui pra deixar pra pintura, beleza? Então já deixa nos comentários aí, o que vocês acham? Tiro ou não tiro todo o material? Tá vendo aqui, ó, ó, que eu vou ter que lixar mais, tá? Aqui também, ó, tá soltando ainda, vou ter que tirar esse material aqui. Então é isso aí, pessoal, o teto do Fusca ficou assim, ó, beleza? Deixa nos comentários aí, tiro tudo ou vou continuar lixando aos poucos até achar aonde tá trincando? E é o teto, pessoal, praticamente tá, 40% dele tá lixado, tá? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje aí, mais uma parte do teto, tá, lixamento do teto. É, particularmente, pessoal, eu acho que eu tô, 80% aí, eu tô querendo tirar esse material todo que tá no teto aí. É, como o teto, ele, o Fusca, pessoal, eles são divididos praticamente em várias partes, tá? Se vocês acompanhar vídeos antigos aí de montagem de Fusca, é várias partes aí, dá pra você fazer parte por parte. Então, como o teto vai ter aqui na parte de baixo aqui, ó, eu lixo o teto todo até a coluna da frente, tá? Lá na coluna da frente, lixo ele todo e eu preparo ele, deixo preparado aí pra pintura e assim eu vou fazendo as outras partes também depois, beleza? É, eu lixando o teto todo, eu amasseio ele, eu passo um wash primer aí, o preto fosco vinílico, tá? Pra não enferrujar o teto, beleza, pessoal? Então já deixando os comentários aí, qual seria a melhor opção, remover todo ou ir tirando onde a massa tá estourando, beleza? Lembrando, se não for inscrito, se inscreve aí no canal, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações, beleza, pessoal? Link do canal, parceiro, sempre na descrição do vídeo, só ir lá e dar essa força pra eles também. E assim sigo com a saga da reforma do meu fosco, beleza? Um abraço a todos, hein? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!